Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M54 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 199 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A32 é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido com 15,9 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura num peso de 184 gramas. Na parte da frente, o M54 5G tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A32, temos o display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do M54 5G vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A32 traz a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M54 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o A32 veio com o Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o M54 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansiu até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A32 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M54 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do A32 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Atualmente, o M54 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A32 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.